A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então elas saiam e ali ficavam, prontas para serem compradas se eu quisesse. Algumas olhavam para o chão, outras olhavam para mim. Nunca vou me esquecer que olhando nos olhos delas, pude ver um vazio, um misto de tristeza e pavor. E percebi que tive uma experiência que mudou minha vida, não somente por ver o que precisava ver para poder escrever o romance, mas porque tocou minha alma. Jamais vou me esquecer disso. Se você tem empatia, colocando-se no lugar de uma menina que tem uma vida, uma família e é mantida em cativeiro por traficantes e donos de prostíbulos e é estuprada continuamente durante dias, semanas, meses e até, e às vezes anos. E você de fato percebe o horror. Mas também, de uma maneira bonita, é uma história de redenção. Tenha uma semente de esperança. Espero que as pessoas leiam o romance e realmente se envolvam, conectando-se com os personagens e com os temas, pois no final elas podem dizer que não somente leram um bom livro, como também sentiram que sabem algo mais sobre meu mundo. e não somente leram um bom livro.